Luiz, tenho uma curiosidade, porque na nossa escola a gente forma assessores para trabalhar no mercado financeiro, nas instituições. Imagina, eu treino um assessor, o cliente, Luiz Barsi. E aí, seu pai tem assessor, você tem assessor, como que alguém ser assessor de vocês? A gente tem assessor para as partes operacionais, então simplesmente manda o push, essas coisas. Aplica, mas a estratégia, quem mexe na carteira dele, é só ele. Aí algumas coisas ele me pergunta, o que você acha disso? Você que está mais adentro dessa empresa? Me traz ver se tem alguma outra oportunidade no mercado? Ele me escuta muito também, eu acho que essa é uma sabedoria muito grande das pessoas que são grandes no mercado, em qualquer mercado. Elas sabem escutar e estão sempre dispostas a aprender mais. Elas sabem que elas não sabem tudo. Mais ouve do que fala. Mais ouve do que fala. E assim, e quando abre a boca, é uma sabedoria, eu digo que é um MBA por dia, trabalhar do lado dele. Então eu falei, nossa, fiz muito bem de não ter ido para a Harvard. Não, pelo amor de Deus. Isso é super interessante. Agora eu queria dividir um pouco da sua carreira. Eu acho que do seu pai a gente trouxe toda a inspiração que a galera tem. Hoje, você construindo essas milhares de pessoas que fazem parte da AGF e tudo aquilo que você vem construindo nas suas redes sociais, que sua rede social é bem legal, você vai dar várias dicas. Eu queria dividir aqui um pouco de informação prática. Imagina se a Luiz voltasse lá atrás no tempo e alguém chegasse e falasse assim, olha, você trabalha numa empresa, você está guardando dinheiro aí e você tem mil, dois mil reais para guardar. 90% do público que está nos assistindo pegaria esses dois mil reais e colocaria numa poupança no banco. Por quê? Porque por mais que a gente tenha acesso à informação, o Brasil não tem cultura para isso. Exatamente. Diferente dos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade, não sei se você ficou sabendo, eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente da república e ele ficou aqui. Sim, assisti. E eu falei para o presidente da república, depois em offline, eu falei assim, presidente, a gente aprende equação de primeiro grau, equação de segundo grau, que é bom para caramba, mas a gente não vai usar nunca mais na vida, porque tudo isso a gente tira na calculadora. Só que o jovem não sabe como lidar com o dinheiro dele. Exato. A cultura dele é aquela cultura lá da década de 70, 80, bota na poupança. E a gente sabe que a poupança é medíocre. Hoje, se você tivesse 2 mil reais, por exemplo, para começar a investir, e você não tem a menor noção disso, o que a pessoa pode fazer para tentar entender um pouco mais sobre isso? Legal. A pessoa que totalmente é offline dessa área, não tem nada a ver com isso, mas ele queria ver o dinheiro dele rendendo um pouco mais do que o que todo mundo sabe fazer, que é colocar dinheiro na mão do gerente do banco. Bom, vamos lá. Um erro muito comum, o que as pessoas fazem? Primeiro, querem o ganho rápido. Então, o que você faz intuitivamente? Você olha o que está rendendo mais no momento. Só que o que está rendendo mais no momento, já passou. Você já perdeu esse barco, muito provavelmente. Então, primeira coisa, dividir o seu dinheiro, primeiro, fazer sobrar. Tem muita gente que, e não precisa só sobrar mil reais, tem gente que ganha muito bem, mas que vive endividada porque precisa manter um padrão de vida que não dá conta. E está sempre buscando um boleto mais alto e tem que correr atrás. Dizem que o melhor vendedor é aquele que tem um boleto mais alto no final do mês. E pagando juros. Exatamente, pagando juros. Então, primeiro, se você é brasileiro e você faz sobrar no final do mês, você é o herói. O que você precisa fazer agora? Primeiro, tentar não se envolver em dívidas. Então, para isso, ter uma reserva de emergência. E, inevitavelmente, isso tem que ser na renda fixa. Então, pode ser um tesouro selic, que a partir de 30 reais você já consegue investir. Ou um CDB, pode ser de uma corretora média. Hoje você tem corretoras, não precisa ser no banco. Mas corretoras que não cobram taxa de corretagem. Você faz tudo online, você abre ali uma conta. É de graça, você não tem nenhuma taxa de manutenção. E pode ali investir em algum CDB ou fundo de tesouro selic, custo zero. Acho que isso é uma dica boa que ela trouxe na questão da corretora média. Porque, de fato, se você entrar com um valor pequeno no banco, você vai pegar uma porcentagem pequena de rentabilidade. Quando você aporta um... Para você ser competitivo no banco, você tem que estar em uma alta renda, pelo menos, para começar a ser competitivo. Quando é um valor pequeno... Para ele achar que você é gente. Faz mais sentido corretora. É, a corretora mesmo, a corretora que me patrocina, ela não cobra um real para abrir a conta. Isso é o padrão. Uma dica legal. Então, você tem mil reais. Divida isso em três caixinhas. Caixinha número um, que é a do curto prazo. Então, enquanto você não tiver, pelo menos, de três a seis meses, pelo menos, dos seus custos fixos guardados ali na renda fixa, tem que ser renda fixa porque você precisa de liquidez. Ou seja, você precisa transformar isso em dinheiro, em disponibilidade rápido. Então, precisa ser na renda fixa. Construa primeiro a caixinha do curto prazo, que é a caixinha dos seus boletos. E caso aconteça alguma emergência, e a emergência acontece com todo mundo, por exemplo, médico. Na pandemia, muitos médicos ganham bem e ficaram sem nenhuma receita. Imagina o dono de uma loja de shopping. Pois é. O shopping ficou fechado três meses, cara. Três meses. Então, assim... Quantos caras não quebraram? Por quê? Porque trabalhava alavancado? Independentemente da sua renda, tem que ter uma reserva de emergência porque emergência acontece com qualquer um. E até você trouxe, que foi o empreendedor, sempre que eu trabalhei como especial e como assessor mesmo, para empreendedor a gente recomendava 12 meses até, por conta do alto risco, da alta volatilidade. Depende, claro. Poxa, você tem filhos, qual que é a sua estrutura familiar? Eu não tenho filhos, eu me divido, eu moro metade com meus pais, metade aluno em um apartamento. Então, eu tenho ali três meses dos meus custos fixos guardados. Às vezes é um funcionário público, que tem ali receitinha certinha. Exatamente. Pode ser menor ali. Então, a depender do perfil, você pode colocar menos ou mais na reserva de emergência, mas ter ali, no mínimo, no mínimo, de três a seis meses os seus custos fixos. Isso você considera um investimento de curto prazo? O investimento de curto prazo é até seis meses. Eu nem considero investimento, é a manutenção ali no seu custo de vida. Você não vai multiplicar esse dinheiro, ele vai pelo menos ali, você não vai estar perdendo para a inflação. Então, essa é a caixinha do curto prazo. A caixinha do médio prazo são aqueles seus objetivos, é para os seus sonhos. Então, poxa, eu quero casar no ano que vem, eu quero fazer um intercâmbio, eu tenho o sonho de comprar um carro, de quitar parte de uma casa, ou quitar uma dívida, por exemplo. Então, você tem ali o médio prazo, vai dois, até uns três anos, vamos dizer assim, você já tem um objetivo para essa grana, para esses recursos. Então, também renda fixa, só que você pode se dar ao luxo de pegar alguns outros produtos que sejam, que tenham uma carência, por exemplo, que você não precise mexer em um, dois anos. Então, agora está voltando a moda de novo, a LCA. Então, a LCA, que são letras de câmbio agrícola, que são isentas de imposto de renda, você tem uma carência de, no mínimo, três meses, 90 dias, e tende a render mais, por exemplo, do que produtos de liquidez imediata. Então, são produtos muito comuns. Luiz, é fera mesmo. Eu acho que o Danilo aqui da Ativa, que é o meu corretor... Acertou a mão. Acertou. Ufa, hein? Ufa, ufa, a gente acabou aqui. Oh, meu Deus, que bom. Então, é o dinheirinho do médio prazo. O que é LCI? LCI é Letra de Câmbio Imobiliário. Legal. É mais ou menos o mesmo produto, só que para uma área diferente. Ele indicou LCI e CDB. Isso, são parecidos, só que a questão do LCI é isenção de imposto de renda. É, Letra de Crédito, aliás, Letra de Câmbio, Letra de Crédito. Isso, LCI tem isenção de imposto de renda. Exato. CDB tem o imposto de tabela regressiva. Então, depois de dois anos, você chega a um imposto de 15%, mas se você resgatar em pouco tempo, se você gastar em dois meses, é 22,5% de imposto sobre o lucro. Exatamente. E LCI é um investimento um pouquinho mais longo. Um pouquinho mais longo. E aí você tem a caixinha do longo prazo, que é a terceira caixinha, que você só vai preencher se você tiver a número 1 e a número 2 preenchidas. Então, é o dinheiro do longo prazo. O que é o dinheiro do longo prazo? Nem que seja 100 reais desses mil reais que sobraram pra você pôr lá na bolsa. Quantas pessoas, vocês não conhecem, que pagam lá o boleto no final do mês, religiosamente, de uma previdência privada, por exemplo? E confia, paga lá o boleto de 100 reais. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Muito comum, exatamente. Aqui no Brasil, até que nos últimos 10, 20 anos também, o pessoal mais antigo tinha previdência. Mas, às vezes, é comum um povão assim. Um povão normal ter. O cara tem um emprego e ele paga a previdência dele. Exatamente. Então, o pessoal paga isso e não sabe quando está rendendo. Confia, paga lá a previdência privada. A nossa proposta é fazer a mesma coisa na bolsa. Os bancos incentivaram muito ali a previdência, os bancos. E aí só não acompanha a taxa de administração. Exatamente. E tem muitos fundos de previdência de hoje que perdem para o CDI. Perfeito. Perdem para a taxa básica de juros. Então, quer dizer, você confia a sua previdência ali para um gestor, terceiriza completamente, sendo que dá para você fazer a mesma coisa na bolsa. Só que as pessoas encaram a bolsa como um cassino. A maioria encara a bolsa como um cassino. A última porta da esperança. Eu quero fazer day trade. Eu quero ganhar muito dinheiro ali porque pessoas enriqueceram ali. Mas o cemitério é um lugar muito silencioso. Muito provavelmente as pessoas que ganharam muito rápido, pode ser que tenham perdido muito rápido também. Então, a bolsa é um lugar para você ganhar dinheiro devagar. O Instagram estragou um pouco a questão da bolsa. Porque veio um monte de vendedor de araque, entendeu? É verdade. O cara, ele financia uma Porsche. Ele aluga uma casa gigante. Ele financia uma Land Rover. Ele coloca tudo na garagem dele. E ele fala assim, a minha vida era uma merda. E agora eu sou esse cara milionário porque eu faço day trade. Exatamente. E vende. E vende fácil. Vende porque aí ele fala assim, eu vou te dar os sinais. Entra na minha sala de sinais. Porque você vai deixar de andar de ônibus e você também vai andar com uma Ferrari. Ele fica rico vendendo curso. Exatamente. E a grande verdade é que o seu pai é um exemplo clássico disso. A bolsa é algo para muito tempo. Para muito tempo. Paciência e disciplina. A gente fala, tem uma... O que é longo prazo, Lu? O longo prazo é no mínimo cinco anos. Mas uma vez que você se apaixona, é... Cara, é para sempre. É um projeto de vida. É tão para sempre que você incorpora uma filosofia de investimento. Então hoje eu saio, eu vou no shopping. Eu faço a conta. Pô, comprei esse celular. Quantas ações de Banco do Brasil eu estou deixando de comprar porque eu estou comprando esse celular. Porque X ações do Banco do Brasil vão me dar X de dividendo por ano. É o que eu estou deixando de ganhar por ano em dividendo. Deixar de ganhar na bolsa é algo muito grave, né? Porque o juro composto ele se multiplica sozinho. Basta você ter paciência e disciplina. Então eu digo que na escola a principal fórmula que as crianças tinham que gravar na mente para a vida é a fórmula do juro composto. Porque a única variável que é exponencial, que está ali em cima, é o N, é o tempo. É o tempo. É o tempo. Cara, brilhante esse seu comentário. Brilhante, brilhante, cara. Mauricião, fala a fórmula dos juros compostos. Valor futuro. Por isso que você comprou um carro 2022 e o seu mês tem um carro 2010. E você não sabe a fórmula dos juros compostos. E eu comprei uma pista ainda. Não comprei uma pista ainda. E muita gente, né, Luiz, conhece juros compostos. 2023, Renato. No cartão de crédito. Desculpa, Renato. E muita gente conhece os juros compostos da pior forma, né? No cartão de crédito. Pagam o juro composto. Pagam muito o juro composto. Imagina que incrível você ser sócio do banco e receber o juro composto. É maravilhoso. É a matemática, literalmente. Só que as pessoas querem ver a bola de neve, mas não deixam nevar no seu quintal. Como que você vai ver a avalanche de dividendos e, pô, você não dá valor para os floquinhos que caem ali. Você precisa acumular neve para você gerar todo esse efeito em cascata ao longo do tempo. Só para a galera entender. Quando você fala investimento a longo prazo, mínimo cinco anos, para a galera entender, é. Você vai comprar algo que fica preso ali durante cinco anos, pelo menos. Não é verdade? Não pode mexer. Então, olha que brilhante, pessoal. Em resumo, o que a Louise está ensinando vocês? Que vocês têm três grandes divisores para você. Algo que você tem a liquidez imediata, que você vai colocar o dinheiro e se te der uma dor de barriga, você tira. Algo a médio prazo, que se você daqui um, dois anos tem uma conta para pagar ou uma meta para alcançar um casamento, um carro, uma casa, é ali que você vai tirar. E o terceiro, que é de cinco anos para frente, isso aqui é para garantir a sua aposentadoria. E por que é muito legal a Louise ensinar isso? Porque hoje, vocês muitas vezes são vítimas do Instagram e a pessoa vira e fala assim, eu ganho X milhões de reais porque eu estou com 30 anos e eu quero me aposentar. Mas a pessoa tem 27, como é que ela vai se aposentar com 30 dentro do mercado financeiro? Vocês acabaram de entender que o mercado financeiro é uma coisa a longo prazo. Ele vai te aposentar? Pode te aposentar. Mas você vai ter que construir uma carteira gigantesca para que as frações de dividendos dessa carteira, ou seja, o lucro que ela gera, construa um salário que você fala assim, ó, agora eu tenho um salário. Exatamente. É matemática, matemágica. Matemágica, exatamente. A gente rodou já vários testes, né? Então, entre cinco e seis anos, se você fizer um teste, aportando na mesma empresa todos os meses religiosamente. Em seis anos, você já está recebendo o equivalente por mês ao aporte que você tira, a parcela do seu salário que você aplica lá todo mês. Então, cinco, seis anos. E daqui para frente é uma bola exponencial. O negócio vai crescendo impressionantemente. Então, por exemplo, investindo 500 por mês, em cinco anos, vai me retornar 500 reais? Aproximadamente, por mês. Só que isso cresce exponencialmente, né? Quando você vê, essa posição já se pagou e você não mais precisa tirar do seu salário. Mas é tão viciante, é um vício do bem, que você vai começar assim, ó. Andar assim, ó. Você calcula, daqui a pouco você está com o iPhone 6. Não, daqui a pouco você vai ver se você está andando com a garrafinha e enchendo tu compra o lugar. Não compra mais a garrafinha. Eu faço isso hoje em dia. Eu compro a minha garrafinha e encho nos lugares onde eu vou. Luiz, a gente está acostumado a ver que as pessoas compram na alta e vendem na baixa. As pessoas te procuram muito para falar de ações. Sim. De fato, há uma procura muito maior quando a bolsa está estourando e quando a bolsa está em baixa, que seria uma hora de comprar, aí o pessoal dá uma segurada. Como que é para você que as pessoas te procuram para isso, né? É, exatamente assim. Porque isso é psicológico, né? Você quer estar onde todo mundo está ganhando. Você não sabe se isso é verdade. Você está no bar e tal. O que a maioria das pessoas estava ganhando muito dinheiro no ano passado? Bitcoin. Scriptos. Aí você fala, puta cara, como assim eu não tenho Bitcoin? Você começa a coçar a mão. Eu preciso ter isso, né? Quero ganhar dinheiro ali e tal, tal, tal. Então você é seduzido, você é induzido a, pô, quero ter Bitcoin, quero conhecer. Pô, muito legal. Só que o que aconteceu logo depois? Estamos vivendo períodos turbulentos, né? Então, poxa, conheço muita gente que infelizmente, de novo, foi gananciosa, colocou o dinheiro da primeira e da segunda caixinha no dinheiro da terceira caixinha. Botou o dinheiro da terceira. Opa. É o que mais acontece quando você fica ganancioso, quando isso te cega. Aí é a roleta que você falou do cassino, né? Aí é a roleta. Você apostou tudo no vermelho sete. E aí tá tudo aqui. Tá tudo aqui. E você sabe que não é pra fazer isso, mas é tão tentador. Você ganhou uma vez, você ganhou a segunda. Na terceira, eu vou pôr mais. Que é a minha chance de dar certo. Ah, se não der certo, tudo bem. Só que se você fez com o dinheiro que você ia pagar o boleto no final do mês. Isso aconteceu muito na pandemia. Isso aconteceu muito com quem investe em cripto, né? Então, converso com muitos jovens que, poxa, Lu, eu quebrei com isso. E é muito triste. Que bom que você fez isso enquanto você é jovem, porque você tem o tempo pra se recuperar. E que a Índia tem uma idade mais avançada. E o cara que tem 50 anos guardou dinheiro a vida inteira e foi seduzido por isso. E foi seduzido por isso. É muito complicado. Então, mesmo falando de ações, a gente sempre toma muito cuidado pra não fazer nenhuma promessa, porque é renda variável. Enquanto tá variando pra cima, você é um gênio. Mas o dia que começa a variar pra baixo, e vai acontecer, de julho de 2021 a dezembro do ano passado, só caiu. Fez assim, parecia uma escadinha, né? Então, sobe de escada e desce de elevador. Essa é a sua sensação. Você fica rico, de repente, mas, pô, você fica pobre muito mais rápido do que você fica rico. Olha lá, Lu. Olha lá. É isso aí, ó. Olha a escadinha descendo. Olha a escadinha. Exatamente. É um escorregador isso daí. E você vai assim, né? Se não vai, você não vai rápido. De pé na bunda, pra ralar bem, né? Pra ralar bem, exatamente. E vamos aproveitar, Luiz, analista, hora de comprar? Boa, Lu. Olha. Eu vou anotar tudo aqui. Se eu soubesse, se eu soubesse, eu vendia tudo que eu tinha e eu colocava em uma só. Como eu sou humilde o suficiente pra admitir que a gente, por melhor que seja, não sabe o futuro, não sabe o que vai acontecer amanhã na bolsa. Então, eu prefiro seguir a estratégia com consistência, com paciência, com disciplina, que é o feijão com arroz que dá certo. Sim. E aí E aí E aí E aí